Música Estamos no ar! Ah, esse é mais um sábado de Retratos da História. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, que passa todos os sábados, a partir das 9h30 da manhã, pelo canal 10.1, no Rondônia ao Vivo TV e pelas redes sociais. Gente, fica ligadinho aí nas redes sociais, no YouTube e no Facebook do Rondônia ao Vivo. Estamos aqui ligadinhos, né? Nosso Retratos da História, sempre trazendo aí, cada sábado, um material diferente dos nossos trabalhos que a gente vem pesquisando nos últimos anos, sobre as nossas missões, sobre a nossa história, sobre alguns trechos históricos de Rondônia, sobre vários temas aqui que passam pela nossa história aqui. Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindos aqui. Estamos aqui no estúdio Alberto Adrioli. e já peço a vocês aí para curtir nossa página no Instagram, sempre pedindo aí a sua parceria para acompanhar a gente e nossos trabalhos. Diariamente a gente vai publicando aí as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no YouTube, os trabalhos que a gente faz de pesquisa, pesquisa em campo, sobre a história da Madre Mamoré, sobre a história de Rondônia. A gente não é historiador, mas a gente é pesquisador. Então a gente está sempre aí caminhando, seguindo os trilhos da nossa história e mostrando um pouquinho do que a gente está aprendendo aí e trazendo aqui para o nosso telespectador e para o nosso internauta que está acompanhando a gente aí. Bom, gente, hoje é um sábado de missões. Hoje o nosso programa vai ser voltado das missões que a gente faz aí. E uma das missões que eu estou trazendo hoje para mostrar para vocês aqui e é uma das primeiras expedições que eu participei com o meu amigo Sérgio Moraes. E é uma ponte que a gente encontrou da Madre Mamoré em 2020. E eu achei primeiro essa foto pelo arquivo original. Eu encontrei uma foto original dela de 1912 e aí depois a gente conseguiu, coincidiu, de fazer um trecho pela reta da Bunã em algumas partes e dentro desses pedaços da reta da Bunã coincidiu dessa ponte que está ali. Então no programa de hoje a gente vai mostrar um pouquinho dessas fotos, tem uns vídeos que a gente gravou muito legal da chegada lá na ponte. No próximo programa a gente vai dar uma continuidade dessa mesma missão porque a dois quilômetros perto dessa ponte nós temos uma vila de operários também. Mas esse aí a gente vai passar para o próximo programa no outro fim de semana, beleza? Então, assim, o que eu trouxe para vocês aqui agora, meu amigo Dudu vai mostrar para vocês aí, então nós já vamos começar aí. Essa aí, ó. Essa foi a foto que me inspirou. Essa foto aí, ó, ela é de 1912 e ela é de um pontilhão. Ainda estava a ponte provisória da ponte do quilômetro 200. Ela está localizada exatamente no quilômetro 199,7, segundo constam os registros da fotografia que eu pesquisei. E aí eu vi essa foto, né? Então eu falei, cara, vamos achar essa ponte. Ela está na reta da Bunã. E aí a gente foi em busca e, graças a Deus, a gente encontrou. Aí começa a foto. Essas primeiras fotos aí que eu estou mostrando é do ramal que a gente teve o acesso, né? Teve como acessar. Não é um ramal muito fácil. Isso aí já... Aí é lá, antes de chegar na BR, no desvio que vai para Guadalha Mirim, é um ramal, se eu não me engano, chama-se ramal Primavera. E aí, um pouquinho das dificuldades do caminho, pneu furou. A gente estava com dois estéril nesse dia aí, a gente teve sorte. Mas são os ossos do ofício. Essa foto aí eu quis trazer ela porque ela tem um significado muito importante para a gente. Eu agora não consigo me recordar o nome desse rapaz aí, mas está eu na foto, Sérgio Moraes é no meio, que é o meu parceirão de missões, e esse senhor que está sentado aí na casa, agora que eu não me recordo o nome dele, foi o rapaz que nos ajudou. Por quê? No dia que a gente estava procurando essa ponte, não estávamos encontrando o acesso. Nós estávamos andando para lá e para cá em uma estrada, nós furamos o pneu, e aí não encontrávamos ninguém. Aí a gente viu uma entradinha, onde vimos esse senhor trabalhando, decidimos perguntar para ele e conversamos. Olha, a gente está em busca de uma ponte, e é assim, assim, assado, a gente sabe que tem uma vila de ferroviários aqui por perto. Aí, na hora, ele... Não, rapaz, a ponte tem uma ponte aqui no quintal, perto de casa aqui. Eu falei, sério? E aí ele falou, olha, está uns 500 metros daqui, você vem pelo meu terreno aqui, pelo quintal, que já está limpo aqui, vocês entram aqui e vão chegar na linha do trem. Foi dito e feito. Ele nos levou pelo terreno dele, andamos alguns metros, já chegamos na linha do trem, e ele falou, olha, pode andar aqui direto, e vocês vão chegar na ponte. E aí a gente foi caminhando, a gente já me preparando aí, lembrando que, quando a gente vai para essas missões, a gente sempre vai com proteções, como vocês podem ver aí, para mosquitos, para visão, roupa de manga longa, proteção contra a picada de cobra, a perneira, luvas. Aí, mostrando um pouquinho, já na floresta fechada, para vocês verem como é que é a grande parte dos percursos que a gente participa. A maioria desses percursos que a gente frequenta são desse jeito aí. E aí a gente já estava adentrando na floresta e tentando achar a linha do trem. Pode passar, Dudu. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de registrar, que são os trilhos. Eu gosto muito de registrar, geralmente, a cada quilômetro que a gente vai para ver a data, porque a construção da Madre Mamoré foi seguida por etapas, obviamente. E cada etapa de quilômetros, cada ano a qual ela foi transposta pela sua construção, pelas suas obras, os trilhos iam datados com o nome do fabricante, obviamente, e também o ano de fabricação e o ano de assentamento. Então, nós temos trilhos aí de 1908, 1909, 1910 até 1912. Então, eu já vi trilhos até 1911. Em 1912, eu ainda não vi. E aí, gente, a parte mais emocionante quando a gente vai numa trilha, tentando encontrar uma ponte, é quando a gente vê esses pequenos trilhos aí no meio. Antigamente, eu não sabia qual era o nome. Hoje, eu já sei qual é o nome disso aí. Isso aí chama-se contra trilhos, que é uma proteção interna, é um jogo de trilhos que fica na parte interna e aí eles se abrem e meio que encostam nos trilhos da linha principal, que nada mais é do que uma proteção para evitar descarrilhamentos da locomotiva em áreas como pontes, pontilhões e outras áreas altas, que requer uma proteção para ele não descarrilhar justamente naquela área. E isso aí, gente. Aí a foto da chegada, a próxima foto, pode passar, a próxima foto é a ponte. E detalhe para essa foto é que quando nós chegamos aí, eu achava que essa ponte era só esse pedacinho aí, porque o mato estava cobrindo o restante da ponte e a gente não encontrou o restante. Depois que eu desci, que a gente foi pela base da ponte, eu vi que ela tinha mais de 20 metros. Eu achava que era só esse vãozinho aí, dava uns 5 metros. Pode passar, Dudu. Bom, aí é um outro ângulo da foto, da ponte, depois que a gente chegou. A gente deu uma limpada um pouquinho básica aí, porque estava mais fechado. E aí depois, depois que a gente limpou, a gente fez os nossos registros pessoais, mostrando aí. Você pode ver tudo paramentado aí. Eu estava, na foto, eu não estava usando a perneira, mas eu levei a perneira aí, a gente usou. A gente sempre toma cuidado. Esse é meu amigo Sérgio Moraes, é um grande guerreiro, um grande parceiro, que ele que me convidou pela primeira vez a participar das missões. É um cara que tem um conhecimento enorme sobre andar em matas, em florestas. Ele é trilheiro nato. Viveu, nasceu e cresceu andando em trilhas, então ele tem uma experiência enorme. Essa foto aí, gente, olha que maravilha. A gente desceu e foi averiguar o tamanho da ponte. E ela tem uns 20 metros de vão. E cada viga dessa aí tem mais ou menos um metro e meio de altura. É aço puro, gente. É aço puro. É uma obra da engenharia ferroviária, no qual há mais de 50 anos uma locomotiva não passa. Não passa e não trafega. Essa é a foto já de outro ângulo. A primeira foto estava sentido Porto Velho e Abunão. Essa aí é sentido Abunão e Porto Velho. Eu tirei dos dois ângulos para vocês verem a dimensão que é a nossa foto, que é o tamanho dessa nossa ponte aí. Mais uma foto mostrando ali as bases. E eu fiz um comparativo com aquela primeira foto que eu mostrei para vocês. Aí o Sérgio tirou uma foto minha, mostrando aí dá para ver o dimensionamento da altura com relação à minha pessoa. Eu tenho um metro e oitenta. Então a gente percebe que ela está mais ou menos um metro e oitenta, dois metros de altura do chão. É uma altura relativamente baixa. E tendo em vista aí outras pontes que a gente já frequentou e já viu a altura de mais de 20 metros de altura, vão imensos, que eu vou publicar aqui no grupo aqui nos próximos programas. Aí a gente mostrando um pouquinho da base, da base da ponte, um pouco corruída pelo tempo. E nessa base aí a gente viu muitas pegadas de porcos do mato, né? Graças a Deus a gente não encontrou animais aí na região, mas vimos as pegadas. Encontramos algumas coisas jogadas aí, vidros, conseguimos encontrar material abandonado aí. E aí é o estado, né? A estrutura vista de baixo da nossa ponte metálica do quilômetro 200. Olha a qualidade, gente. Essa ponte aí é porque geralmente a gente vai em época de seca, né? Não compensa a gente em época de inverno por conta das cheias. E aí a gente nota um pouco da corrosão, mas normalmente essas pontes que não têm muito contato com o rio, que não encostam os rios na cheia, elas... Volta um pouquinho tudo, por favor. Elas não têm muita corrosão. Essa aí tem, porque eu acredito que na época de cheia ela encosta. Então, a gente vê um pouquinho de corrosão. Você vê aí o preparo que a gente fica quando vai para as missões. A gente se cobre e dá a cabeça aos pés, porque tem que ter proteção. É uma coisa primordial para quem está nessas trilhas aí, nessas florestas aí, em busca de achar algum local dentre esses vários que a gente já encontrou, né? Aí o meu amigo Sérgio Moraes aí, fazendo, posando aí para a posteridade debaixo da ponte aí. Gente, é uma ponte que parecia ser pequena e aí eu fiz um foco das bases que são chumbadas na ponte. Muito bem chumbadas, gente. A qualidade de construção do concreto é perfeito, fenomenal, gente. Aí a parte da base, tá? Essa é uma das bases da ponte ali, só que ela está bem corroída, mas é a base dela, ela é feita de encaixe. A base é tipo um pino que é soldado, é chumbado na base de concreto e a ponte, ela é encaixada. Vale ressaltar, gente, que essas pontes, todas elas, elas não são soldadas nas laterais. Elas são relativamente soltas, né? Segundo amigos meus que têm experiência essa experiência ferroviária, essa parte de estar um pouco solta tem sim, tem importância por conta da fricção, né, do peso da locomotiva, porque ela expande. Então, ela tem essa movimentação da trepidação da locomotiva, então, ela tem que ter esses espaços, bem como a gente vê os espaços nos trilhos também, que são propositais, porque eles expandem, né, para não arrebentar o trilho. O que mais que nós temos aí, Dudu? Essa aí, antes da gente entrar nos intervalos, coisas que a gente encontra, né, a gente encontrou, encontrei um vidro aí, um frasco, são coisas que a gente encontra muito, porcelanas, vidros, frascos, ferramentas, a gente já encontrou ferramentas, tem várias ferramentas lá em Abunã, que o amigo nosso, o Dimas, já encontrou. Essa foi uma peça de um frasco que eu encontrei, ela não é muito, não é da época da construção, mas deu para ver a data dela, ela deve ter mais ou menos aí uns 60, 70 anos, então é relativamente antiga, né, estava um pouco quebrado, esse é um frasco de perfume e é mais ou menos datado ali dos anos 40, dos anos 50, então é um perfume antigo. E aí a gente começa a mostrar um pouquinho da base da nossa, da nossa ponte. a gente vai dar um rápido intervalo aí, a gente volta a falar dela e a gente dá uma paradinha rapidinho para o intervalo e já já a gente está de volta. no Rondônia ao vivo, você encontra a informação rápida e em tempo real e agora na TV, canal 10.1, Rondônia ao vivo TV e no jornal online mais acessado do estado, organizado e pontual com a melhor equipe, um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao vivo, seu jornal da internet e agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário, Amiron, tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. A Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. Domingo é dia de virar a chave e sair acelerando com os prêmios do Rondon Cap. Serão 4 veículos zero quilômetro, mais 40 prêmios em dinheiro e o título só 10 reais. No quarto prêmio, tem o Fiat Mobi Zerinho, é carro novo, é conforto para a família e ainda tem mais 3 motos. São duas top e uma Honda Biz e nos giros da sorte mais 40 prêmios de 500 reais. Rondon Cap garanta já o seu, ajude as apais e participe. A gente tem sempre as tarefas do dia a dia, não é? Arrumar a cama, escovar os dentes, deixar tudo certo em casa e nessa rotina, a gente tem que combater o mosquito da dengue, zika e chikungunha. Garrafas, só viradas para baixo. Vasos, não pode ter pratinho. Caixa d'água é sempre fechada e nada de água acumulada por aí, na luta contra o mosquito. Governo do Estado de Rondônia. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente. Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou em Promove Brindes. Quem já fez agora vai fazer muito mais. Com mais trabalho tem mais futuro, tem mais dignidade. Com mais trabalho tem mais ajuda, tem mais garantias. Com mais trabalho tem mais proteção, tem mais segurança. Com mais trabalho tem mais mudança. Governo do Estado de Rondônia. fazendo sempre mais pelos rondonienses. A Rondônia Rural Show Internacional está chegando. São 10 anos trazendo inovação para quem é do agronegócio. Conheça novas tecnologias e técnicas sustentáveis que fortalecem o agro e muito mais. E aproveite o grande show de encerramento no Parque de Exposições Hermínio Vitorelli. Rondônia Rural Show a cada ano melhor e ainda mais forte. De 22 a 27 de maio no Centro Tecnológico Vandesir Haque Governo do Estado de Rondônia. Você que gosta de um bom churrasco, você pode vir aqui no La Parrilha Carnes que aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. As melhores carnes da cidade de Porto Velho você encontra aqui. A gente vai mostrar para vocês algumas das promoções que você vai ver agora ali na sua telinha para você vir aqui conhecer o La Parrilha Carnes. Aqui no La Parrilha você encontra a costela dianteira por apenas R$ 14,99 o quilo. Esse pinhaço por apenas R$ 16,99 o quilo. E a paleta grossa por R$ 29,90 o quilo. E claro, o patinho por R$ 33,90 o quilo. O La Parrilha fica localizado na Avenida Brasília, esquina com a Alfonso Pena. E você pode também estar entrando em contato pelo WhatsApp 99317-7982. Então não perca tempo, vem para o La Parrilha Carnes que aqui você encontra de tudo em um só lugar. E aí E aí E aí E aí Estamos de volta. Estamos de volta, gostaria de mandar aqui um abraço para o meu querido amigo Evandro, mais uma vez aqui, mandando um abraço para o meu querido parceiro aí da La Parrilha, Casa de Carne, parceirão nosso que está sempre aqui anunciando no intervalo do nosso programa e mandar um abraço para o meu amigo Michel da Engie Service, que é um parceirão novo que está entrando aí, se Deus quiser a partir do final do mês vai estar acompanhando a gente aí, anunciando no nosso programa Retratos da História aí, a partir de junho e é mais um parceiro que está aí acreditando um pouquinho no nosso trabalho, na nossa, toda a nossa trajetória aí de pesquisa aí. E é isso gente, um forte abraço para vocês aí e vamos que vamos. A gente parou numa fotografia aí que mostra a estrutura de concreto. Olha que maravilha gente, olha só a estrutura e uma coisa que me causou muita curiosidade e surpresa na verdade, foi porque a gente enxerga a estrutura de perto e percebe que, não imagina que ela é centenária. E na verdade ela é centenária, ela foi finalizada, as obras das pontes da Madeira Mamoré, elas foram finalizadas mais ou menos entre a inauguração e um pouco mais além, porque quando ela foi inaugurada ainda haviam pontes provisórias. Então, nem todas as pontes foram finalizadas em 1912. Lógico que as primeiras foram inauguradas entre 1910 e 1912, mas algumas ainda foram finalizadas com a estrutura metálica, porque a base é feita antes. E para uma estrutura centenária, como a gente percebe, ela não tem desgaste, nada, está inteira, é perfeito. A gente vê um pouco da sujeira da floresta só, mas não tem desgaste, não tem quebrança e não trinca, gente, é muito forte. Nessa base aí, eu acho que um dos vídeos que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mostra a gente falando sobre a árvore que ela se abriu. Olha essa foto mais de perto aí, mostrando a qualidade do concreto perfeito. E ela, uma das árvores, ela tem, acho que, sei lá, 70 centímetros, quase um metro de diâmetro, e ela se moldou. A gente que está acostumado de ver obras na nossa cidade, nas nossas grandes capitais, você vê uma árvore crescendo perto de área de concreto, a árvore, ela quebra, ela trinca a estrutura de concreto. E aí não, gente, é uma coisa mais incrível de ver a árvore se abrindo e se contornando, né? Estrutura nem um trincado. Pode passar, meu amigo Dudu? Essa aí é outra foto, né? Ah, tá, essa aí é a foto da base. Deu uma reduzida no tamanho. Aí, olha aí, gente, essa aí já nas proximidades da base, você vê a junção. Então, é aquilo que eu falei para vocês no bloco anterior. Essa parte que você vê da estrutura que está encostando na parede de concreto, na verdade, ela só, ela nem está encostando. Ela deve ter, pelo menos ali, uns 5 centímetros de abertura entre a estrutura de ferro e o concreto. Aí, em cima, só tem os trilhos passando. Na verdade, ela está chumbada embaixo, na base. Ela está parafusada, chumbada. Mas, na lateral, não. Ela está completamente solta. Que é aquela situação que os ferroviários falam, né? Que ela tem que ter essa flexibilidade para o translado da locomotiva ou de outros veículos férreos, né? E ela faz essa expansão igual faz com os trilhos também. Então, tem essa maleabilidade. E coisas que a gente viu em outras pontes maiores, essa aí eu não vi, mas nas pontes maiores, tipo ponte de Itacoaras, ponte do Nova Mamoré, que eu tive a oportunidade de ver e vou mostrar aqui, em um dos lados da base, ela tem uma espécie de roldanas, que é justamente para, segundo eu vi relatos de ferroviários, ela era frequentemente lubrificada. Então, eles lubrificavam essas partes que eram móveis das pontes para manter esse funcionamento também para a passagem das locomotivas. Pode passar, Dudu. Esse aí foi o término das fotos. Agora nós vamos mostrar alguns vídeos que a gente gravou, muito bacanas. É uma sequência de vídeos que o Dudu vai colocar para vocês verem agora, acompanhar. E aí tem o áudiozinho, qualquer coisa a gente vai também explicando, mas o vídeo tem o nosso áudio, que mostra a chegada da gente lá, minha e do Sérgio, na ponte do quilômetro 200. Você está na agulha aí, Dudu? Tem regiões que a gente anda e a mata é mais densa do que essa. Essa ainda estava até tranquila de a gente poder caminhar. Vamos chegar aí. Então, perto de chegar em uma pontezinha pequena, ela não é muito grande não. Ela é um pontilhão. Deve ter aí uns 10 metros. E ela está catalogada no mapa da ferrovia. Na verdade, eu descobri ela através de uma fotografia de 1912, onde ela aparece no quilômetro 200 da reta do Abunã. E agora a gente aqui, meio que é um acaso, a gente encontrou um pessoal que está abrindo caminho aqui. E aí o rapaz falou da ponte, e agora nós estamos chegando lá. E o Sérgio está aí, dando uma limpeza no caminho, mas já estamos pertinho. Já nós vamos filmar. Olha aí. O que a gente achou? Aí já é a sequência, viu gente? Já a gente está chegando na ponte. Pontilhão. Pequena. Eu achando que a ponte era pequena. Bacaninha, né rapaz? Olha o vãozinho dela aí. A mata cobrindo a parte restante da ponte, eu achando que era pequena. Tem aqui uns 10 metros de altura, mais ou menos, viu? E errei na altura também. Achei que era 10, era só 1,80 de altura. Eita, vai para a coleção. Essa aí vai para a galera do Rondônia, minha querida Rondônia. Para a galera que gosta da ferrovia, da história da ferrovia. A gente faz isso aqui porque a gente gosta. Ninguém faz aqui por interesse financeiro nem nada não. Porque a gente gosta mesmo, a gente vai atrás, vai em busca. Né, Sérgio? Aqui, ninguém está bancando ninguém não. A gente está fazendo porque a gente gosta, a gente vai atrás. E é uma maneira da gente manter a história, né? Resgatar essa história aí. Porque, como vocês podem ver, está abandonada aí há 48 anos. Quem viu ela esses dias agora foi o rapaz aqui que mora aqui perto. Eles viram essa ponte, mas ninguém passa por aqui há anos, né? E a gente fica muito feliz de encontrar um pontilhão como esse aqui. Eu sabia que ela tinha aqui, a gente tinha certeza da localização, tinha foto, registros. Esse pontilhão está localizado exatamente no quilômetro 199,7. Ou vamos arredondar, ela está no quilômetro 200 da reta da Bunã. Tem vários desses na reta e alguns talvez a gente nem chegue a conhecer. Vai ser difícil, né? Porque muitos estão inacessíveis. Tem uma outra ponte que a gente quer chegar, talvez a gente não consiga chegar hoje. Mas essa aqui vai para o grupo, viu? Fala, galera. Dentro da mata aqui, conferindo aqui a ponte que a gente encontrou aqui no quilômetro 200. Nesse vídeo aí que eu conferi o tamanho da real. Da estrada de ferro Madrima-Moré. Ela ainda faz parte da reta da Bunã. E logo no começo que a gente chegou, a gente se enganou, eu me enganei. Achei que era um pequeno pontilhão. Mas, na verdade, ela é uma ponte bem considerável. A estrutura tem pelo menos uns 20 metros de vão. E a base dela aí, você pode ver aí que é um metro e meio, mais ou menos, de altura. Da estrutura metálica. É bonita, viu? Eu vou fazer um comparativo com a foto que nós temos de 1912. Essa vai ficar top, olha. Tem que bater uma foto por cima, cara, para mostrar o trilho por cima. A gente ainda não conseguiu. Esse vídeo aí, nesse trecho aí que eu estou mostrando agora, é onde a gente estava chegando na ponte. E tem trechos que os trilhos estão cobertos. Então, a gente meio que tem que ir no tato para poder encontrar os trilhos. A própria floresta também se encarrega de cobrir. Então, a gente vai enxergando, vai tentando encontrar, tateando até encontrar. E é muita alegria quando a gente encontra assim. A florecidade é enorme. Ponte, que eu reconheço a estrutura. Mas a boa a gente tem isso. A gente vai na fronteira. Começa a estrutura dela. Ela tem um lance com as vigas menores, né? É. É uma região muito frequentada por animais silvestres. A gente viu muitas pegadas de porcos do mato aí. Para a nossa sorte, a gente não viu. Porque esses animais em bando são muito perigosos, né? Então, não é aconselhável encontrar, tentar subir numa árvore. Mas a gente não teve essa sorte de encontrar, não. A parte de baixo da ponte. Maravilha. Dudu, tem mais quantos milhos além desse? Tem mais três? Porque eu acho que não vai dar tempo de passar todos, né? Eu acho que não. Ponte. Pode então encerrar, Dudu. A gente já está no finalzinho do nosso programa. Já estamos já passando. Mas olha que maravilha. Deu para ver bastante, gente, da ponte que a gente encontrou. Essa foi uma das primeiras pontes que eu tive a oportunidade de visitar, juntamente com o meu amigo Sérgio Moraes. A gente tem tantas pontes que a gente já encontrou aí no caminho. Ponte no quilômetro 70, que eu já mostrei aqui no programa, um dos primeiros programas. A do quilômetro 175, que a gente mostrou também recentemente. Essa no quilômetro 200. No próximo programa, gente, eu vou mostrar a Vila de Operários da Madeira Mamoré, que fica a dois quilômetros após essa ponte aí. Fica no quilômetro 200 e dois. E foi graças a um amigo nosso aí que nos indicou essa localidade aí e que a gente teve a oportunidade de visitar. Mas esse fica para o próximo programa. O de hoje a gente já está no fim. Gostaria aqui de dar, mais uma vez, um abraço aqui aos meus amigos parceiros. Agradecer ao telespectador, ao nosso internauta que está acompanhando aqui pelas redes sociais do Rondônia Ao Vivo TV, pelo Facebook, pelo YouTube. É o nosso participante do canal 10.1 que está nos acompanhando aí. Se você perdeu o programa de hoje, não tem problema, gente. Vocês assistem nas redes sociais, está lá gravadinho lá. Passa no domingo. E é isso, gente. Sábados, sempre a partir das 9h30 da manhã, o nosso programa está aqui. E sempre convidando vocês a participar, acompanhar. Manda um alô para a gente no nosso WhatsApp, que está aqui no rodapé do vídeo. Tem o nosso Instagram, AndersonLenoAnderlineOficial. Diariamente a gente vai publicando o material. E você vai acompanhando um pouquinho dos nossos trabalhos, da venda do nosso livro Retratos da História. E a gente vai sempre trazendo material novo. Então é isso, gente. Sábado que vem, Fila de Operários da Madeira Mamoré. Conto com a participação de todos. Gente, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo sábado. E até o próximo sábado.